Música Essa é a música do próximo CD, tá quase ficando pronto Irmão, você sabe o valor que tem no mar A água, sem todos os recursos humanos poderiam pagar O dinheiro, a massa e o ouro do mundo inteiro É pouco demais, o valor é do mal, mas poder tomar Irmão, o valor de uma alma custa muito caro É necessário sentir-nos por ela que vem em sua dor Levando, ensinando e orando e andando e chorando Devemos buscar todas as aulas que Deus comprou Segura! Segura! Música Música Música